Você não vai acreditar, mas é verdade, você não fechou o negócio na sexta, nem no sábado na Ativa Motos, mas amanhã, segunda-feira, vai ser o seu dia, pois a Ativa Motos da João Colim preparou ofertas incríveis para a segunda-feira. É só amanhã, só na segunda-feira e só na Ativa Motos que você vai levar a sua moto em Gamarra, zero quilômetro para a sua garagem, com taxas inacreditáveis e com condições imperdíveis, Bruno. Bom dia! Bom dia, Fábio. Aqui na Ativa Motos você vai encontrar oportunidades de negócio com grandes ofertas. E tem mais, Fábio. Essa semana preparamos algumas condições especiais. Venha na Ativa Motos e tenho certeza que você vai sair com sua Yamaha zero quilômetro. Muito bem, não dá para perder. É amanhã, segunda-feira, que você vai vir para a Ativa Motos e vai fechar o melhor negócio na sua vida. Olha só a primeira oferta. Yamaha Anel, 125 cilindradas. É 125 cilindradas. Ela é completa. Freios UBS, partida elétrica, rodas de liga leve, freio a disco por R$ 8.990. R$ 8.990. E para amanhã tem taxas inacreditáveis, condições imperdíveis. Amanhã também, numa super promoção, na Ativa Motos tem a Yamaha Fazer 150 cilindradas por R$ 11.790. R$ 11.790. Mas não é só isso. Tem taxas incríveis, condições imperdíveis. Então você não pode ficar de fora. Amanhã você vai vir para a Ativa Motos e você vai fazer o melhor negócio da sua vida. Afinal de contas, a Ativa Motos para amanhã está com ofertas imperdíveis. Esperando por você!